o ônibus de glitch do gavião show hoje, cacimba de dentro cacimba de dentro e filho velho, show da virada vai entrar aqui vai tomar a rua quase tudo, hein pega lá pela esquerda pega mais rápido é, pelo que jeito é a última a tocar aqui mesmo, hein acho que é a última a tocar em cacimba de dentro, vai pra pedro velho primeiro, pelo jeito thank you Obrigado.